Estás a ficar lindinho Giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! A Arca do Tesouro Sou um pirata! Uau! O que estás a fazer, Pirata Ruca? A procurar um tesouro O Pirata Ruca não sabia que naquele dia Ele ia encontrar um verdadeiro tesouro No lugar mais inesperado Estou ansioso que o Ruca cresça mais um bocadinho Para o ensinar a jogar de Eggby Como eu te ensinei a ti Vamos lá, Pirata Ruca Está na hora de ir para casa Eu não quero ir para casa Ainda não encontrei tesouro Bem, seja lá o que for Ainda há de lá estar da próxima vez Estamos em casa, mamã Mamã, o que estás a fazer? Estou a fazer limpezas Posso ajudar? Claro! Toma, ponha isto na caixa Está bem Desculpe, a mamã não pode vir ao telefone Está ocupada Ai, pensei que tinha dito ao papá para deitar isso ao lixo Ele guarda tudo Porquê é que ele guarda tudo? Não sei, há pessoas que não são capazes de deitar nada fora Eu também sou assim, mamã? Bem, parece que sim Tu tens no teu quarto montes de brinquedos que já não usas Eu brinco com os meus brinquedos todos Está bem, pronto Agora tenho mesmo de arrumar estes livros Quando o Ruka viu aquela velha arca Ficou muito curioso sobre o que estaria lá dentro Ele ainda não sabia Mas ia descobrir o tesouro que procurava Uau! Uma arca cheia de coisas que o pai tinha guardado O que é que tens aí? Rita, estou a tirar uma estografia Clique Uau! O que é que descobriste? Um monte de coisas Deixa-me lá ver Eu usei esta flor quando o teu pai me levou a um baile muito especial Não acredito que ele a tenha guardado O que é que vocês estão a fazer? Olha, papá A minha velha harmónica Tu guardas tudo, é incrível A mamã diz que eu sou como tu O que é que tens aí? O que é isto? Não acredito A minha velha bola de rugby Só precisa de uma limpadela e de ar lá dentro Queres que eu te ensine a jogar? Sim! Fui eu que lhe ensinei tudo sobre o rugby Preparado, Ruka? Aí vai! Ah! Vamos acampar Estava um lindo fim de semana E o Ruka estava muito contente Porque ia acampar Mamã! Preciso de ir! Agora! Tens a certeza de que não pode esperar O que é que foi, Rosita? Mamã foi embora Tens razão E o Ruka também Aí está ela Mamã! Onde foi o Ruka? Ele precisou de fazer uma paragem Ruka! 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 Já está! Vamos! Temos de nos despachar Sim! Vamos fazer-nos à estrada Ah... Pensando melhor O que é que se passa? Eu... Acho... Acho que é melhor ir também O que é aquilo? É um aviso de que pode haver alces a atravessar a estrada Há muitos alces na floresta E os condutores devem estar atentos Alces? Uau! Posso ver um? Também quero Não fiques com muitas esperanças, Ruka Por quê? Porque os alces são muito tímidos O Ruka achava estranho Que um animal tão grande pudesse ser tímido Olá, amigos! Bem-vindos ao Parque Nacional O meu nome é Pedro E o teu? Ruka! Aqui vais viver muitas aventuras, Ruka Podes fazer jogos Podes nadar E até subir à montanha O que é que gostarias de fazer primeiro? Quero ver um alce Aviso-te que não vai ser muito fácil Os alces mantêm-se afastados das pessoas Acho que nunca se viu um por aqui no parque Que me dizes a darmos uma ajudinha? Bom trabalho, Ruka Vens nadar, Ruka? Espera por mim, mamãe O que é que se passa, Fofinho? Andam lá! A água está ótima! Há umas coisinhas a nadar na água Então são peixinhos, Ruka Não te preocupes Eles têm mais medo de ti do que tu deles O Ruka já não tinha a certeza de querer nadar É fundo demais Não é nada fundo Está fria Não queres atirar-me a água? Mas depois de se ter metido na água Já não teve medo E não tardou a chegar a hora do almoço Hum, que cheirinho tão bom Eu comi um boi Bem, eu comi um almoço Olha, olha Olha Oh não, um esquilo Xô, xô Não devemos dar de comer aos animais selvagens, Ruka Porquê? Porque eles têm de comer comida da floresta O que é que vocês vão fazer esta tarde? Vamos escalar uma montanha Boa! É isso, Ruka, continua Estás a ir muito bem Então, tudo bem? O Ruka teve medo quando escorregou Mas queria mostrar ao pai que era um valente Estamos quase lá Olha Conseguimos Estou muito orgulhoso de ti Escalar uma montanha deve ser muito duro Vamos lá, pessoal Hora de dormir Está tudo pronto no outro lado Eu quero ficar na rede Era giro dormirmos cá fora, não achas? Ah, está bem O Ruka adorou ficar a dormir na rede nos braços do pai Boa noite, durmam bem Não deixes que os mosquitos te piquem O Ruka ficou muito impressionado com o alce Nunca tinha visto um animal tão grande Mamãe, 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 vem ver Papá, papá, olha Oh, uau Temos de ficar muito caladinhos Lembrem-se Os alces são tímidos É um alce 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 O Ruka achou graça que um animal tão grande fugisse com medo de uma menina tão pequenina como a Rosita Uma tarde, o Ruka e a Sara estavam a brincar no jardim de casa dela Meninos, hora de jantar 28, 29, 30 Boa, consegui! Agora deixa-me tentar És pequeno demais para saltar a corda Ensina-me, Sara Está na hora de jantar, Sara Vem para dentro e põe a mesa, por favor Eu ensino-te no outro dia Adeus, Ruka Porquê que não jantas connosco, Ruka? Eu telefono à tua mãe a pedir-lhe A tua mãe diz que podes ficar, Ruka Queres ajudar a Sara a pôr a mesa? Põe-nos em frente a cada lugar O que é isto? São pauzinhos chineses Come-se com eles Assim O que é isto? É massa chinesa e legumes Eu adoro massa Mas não gosto nada de legumes O que é isto? É um pãozinho de ovo Não te preocupes, não é um legume Ups Bom pontaria Os pauzinhos podem ser um pouco difíceis ao princípio O Ruka aprendeu que é preciso algum treino para apanhar o jeito de comer com pauzinhos Ups O gato da Sara estava todo contente por ter o Ruka a jantar lá em casa Eu como o pãozinho com as mãos Se calhar é melhor pegar-se no garfo, Ruka Pois é Come tudo, Sara Faz-te bem Estás a ver, Sara? O Ruka comeu tudo Tinha muitos legumes, Ruka Tu disseste que não gostavas de legumes? Eu gosto de legumes chineses Oh, aquele é um dragão? Sim, tens razão É um dragão chinês Queres experimentá-lo? Ui, ficas um dragão assustador, Ruka A minha preferida é verde A minha preferida também é verde Ruka, o que estás a fazer? Queres experimentar os pauzinhos Não podes comer gelatina com pauzinhos És corregadio demais Uau Ups Ensina-me, Ruka O Ruka conseguiu ensinar alguma coisa à Sara Um cão especial O Ruka e a mãe Iam a caminho do parque para jogarem à bola O que é este barulho? Tu já ouviste, não te lembras? Eu sei É para nos dizer quando é seguro atravessar Desculpa, minha senhora Ando à procura do parque dos cães Eu sei onde é Sabes? Onde é? O parque fica ali adiante Não há que enganar Obrigado Sempre que ia ao parque O Ruka gostava de ver o mapa e escolher o caminho Quero ir por este lado Está bem Não tenhas medo Eles não fazem mal Tu tens dois cães? Não são meus Eu passeio cães É o meu trabalho O Ruka achou que passear cães Devia ser um emprego fantástico Agora vou levá-los ao parque dos cães Aqui Eu vou ali Talvez nos vejamos mais tarde Quietos, rapazes Podemos ajudar-me a alguma coisa? Acho que não Até teve graça, não teve? Com licença Uau! Fixa, hein? O nome dele é Fusca E sabe cumprimentar Queres tentar? Olá, Fusca Eu sou o Ruka Queres-te atirar a bola para ele apanhar? Ele também é bom a apanhar bolas Boa, Fusca Ora, aqui tens É um porquinho, não é? Até à próxima, miúdo É melhor limpares a bola, fofinho Está bem Um pouco mais adiante A mãe do Ruka encontrou uma velha amiga chamada Bárbara Olá, tu deves ser o Ruka Gosto do seu cão Chama-se Max Olá, Max Posso brincar com ele? Faz-lhe uma festa Ele traz-lhe uma bola? Tenho muita pena, Ruka Mas não posso deixá-lo brincar contigo O Max é um cão muito especial Tem um trabalho a fazer Trabalho? Sim Ele ajuda-me O que é que ele faz? Sabes, Ruka Eu sou cega E é ele que me guia, percebes? Cega? A minha amiga Bárbara não vê Por isso o trabalho do Max é ver por mim O Ruka ficou admirado Ao saber que os cães também podiam ter trabalhos Tal como os adultos Queres ver como ele me ajuda? A Bárbara é cega Isso quer dizer que não pode ver-te abanar a cabeça Por isso, se queres ver o Max a fazer o seu trabalho Tens de me dizer Está bem Sim Sim Por favor Isto é o arraio do Max Eu seguro e ele conduz-me a todo lado O Ruka adorou ver como o Max mostrava à Bárbara o caminho a seguir Reparaste no que o Max fez, Ruka? Sentou-se Quando ele se senta, está a dizer-me que não é seguro avançar Uau Venham cá Espera! Volta aqui! Esperem! O Ruka descobriu que o Max era um cão esperto Um cão muito inteligente O Ruka sabia que aquele som significava que era seguro atravessar a rua Podemos ir! Mas o Max sabia que não era totalmente seguro atravessar já Bonito menino, Max Bonito menino, Max É assim mesmo Bomito menino, Max Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto